Cúpido Em mim foi melhor Bem melhor assim Cúpido chegou O amor hoje é o meu tema E a minha vida Transformou-se em poema Hoje eu tenho a felicidade Canto alto pra que esconder Cúpido chegou Comecei a viver Cúpido chegou O amor hoje é o meu tema E a minha vida Transformou-se em poema Hoje eu tenho a felicidade Canto alto pra que esconder Cúpido chegou Comecei a viver Se tens por mim algum carinho Conserva o meu amor Existirá a mágoa Existirá a mágoa entre nós dois Existirá o tédio E se tentar fingir for o remédio Ao cinismo chamaremos nosso irmão E viveríamos depois E viveríamos depois Prisioneiros do silêncio Bom dia, boa noite, por favor Conserva o meu amor Cúpido chegou Cúpido chegou Cúpido chegou Existirá a mágoa entre nós dois Existirá a mágoa entre nós dois Existirá o tédio Conserva o tédio Conserva o meu amor Bom dia, boa noite, por favor Conserva o meu amor Acomenda a mágoa entre nós dois Existirá a mágoa entre nós dois Existirá a mágoa entre nós dois